Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui na Avenida Paulista, acabei de sair do meu médico, acabei de sair do meu doutor, doutor André Marnati, eu já faço acompanhamento com ele já faz um tempo, fazia tempo que eu não via fazer algum acompanhamento com ele, eu já fiz meus exames, vou trazer semana que vem pra ele ler meus exames, trouxe o Fabrício aí, gostou do doutor? Gostei, gostei, mas não tá tão mal não, né Toguro? Não, você viu lá? É, tem um caminho ainda, mas... Na verdade você demorou um tempo pra engordar, pra emagrecer ao mesmo tempo, agora é só continuar, só Toguro tá do meu lado aí, caprichar nos treinos, vamos que vamos, ó quem tá ali, tá atrás de nós, né velho, caraca, mano, a Is aí, a Is persegue, velho, Deus do céu, não deixa nós em paz, brother, não, e ela falou que só vai casar depois do casamento, ó lá, depois do casamento, Pronto, vamos? Peguei, precisando tomar chuva Pra eu não tomar chuva? É, você reclama, ai, vou morrer, chuva, né Como que é? Ai, vou morrer, chuva Faz o final que é o melhor Sua mãe vai ver esses vídeos, mano Você viu meu pai? Não Mandou o nosso vídeo, porque tão falando assim, ele fez um pedido e olha o que ela respondeu, mu, de cor, né, ele virou, tô chamando o Toguro de boi Seu pai viu o vídeo? Viu, tá no WhatsApp dele, olha aí meu history Um véio me chamando de cor, não é boa? Não, ele ficou com o Dava, eu tô chamando ele de boi E ele não pediu pra você voltar? Voltar o quê? Pra casar, namorar, algo Acho que a gente tá junto O que ele acha? Você vive em casa? Que termo é esse que um vive com o outro? Tô sabendo, tchete minha filha Então é isso, galera, vídeo novo se iniciando Toguro na área Tem ex, tem like, Fideliza Tamo na Avenida Paulista Fico muito feliz de poder ter um convênio De poder realmente vir no médico Tudo, minha vida mudou, cara Eu lembro dos meus vídeos anteriores Vem os meus vídeos no começo Eu pagava médico Eu pagava indócrita Eu pagava isso Não tinha convênio E hoje, graças a Deus, a gente tá Tão importando A Q3, velas A Q3, o que vocês acham? E esse carro, achou bonito? Tamo pra ganhar uma Q3, sabia? Tamo Você tem uma empresa Que vende carros Que quer deixar uma Q3 pra gente Pra gente divulguê-los Qual a chance? Não tem Qual a chance de ganhar uma Q3? Tá, pomba Eu ganhei um reloginho Tem dois patrocínios novos Que eu vou atualizar pra vocês Um deles Não, não vou falar, né? Eu preciso assinar o contrato primeiro Pra divulgar Não, Thiago, ainda não Vai comer o quê? Comelete Você trouxe marmita ou pediu? Pediu, né? Porque a marmita é confada O relógio novo aí, ó Tá chique? Olha Mentirosa Pra mim ela mostra Eu e ela Não, mas ela muda De momento, ó Quem é aqueles dois ali? Hã? Você e eu? Você vacilou Dá pra pôr bateria, ó Não, meu Como assim? Eu tô mostrando a bateria Cadê? Tá na... Ah, tá na... Uuuuh Calma aí Pede o quê pra comer, velho? Arroz, frango e salário Aí sim, hein? Tá feliz aí De estar no final dos 120 dias aí? Tá Ah, é... Mas depois é continuar, né, mano? Eu quero melhorar o chefe aí Cada vez mais O que aconteceu comigo? Você passou a mão aqui na berruga Que você acabou de tirar Aí começou a sangrar E você vomitou É berruga ou verruga? Berruga Você falou berruga? Berruga Ó, comecei a vomitar, velho Será que... Será só porque eu ouvi sangue, né? A pressão baixou, faz Mas eu desmaio, velho Como é que eu fiquei, Fabrício? Caralho, começou a ficar pálido do nada Suar que nem porco Você riu, né? É bom Suar que nem porco Porque era verdade Ficou ruim, eu tô burro Nossa, não bem que eu menorei um pouquinho, velho Deixa eu ver suas rugas Deixa eu ver Cadê? Não tem rugas, não É só quando você sorrir, sorrir Mais Fala Mais Fala Tem um pouquinho lá, velho É, Valor, olha e mostra você também Olha aqui, ó Passei mal, tô doente E aí, você ficou com rugas porque ficou doente? É Ah Tá 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 vindo de novo pra casa Passei mal Ó o transitorio Uma hora até minha casa Agora, galera Ganhei umas lembrancinhas aqui É do Alexandre Mandou pra gente Ele é produtor de funk Brega funk Sertanejo A empresa dele é Units Unihits Insta Ale Recife É isso mesmo E ele fez uma música Chamando Bailão em Movimento Disponível em todas as plataformas Bailão em Movimento Ele mandou umas lembrancinhas pra nós Aí, ó Ó Ó que legal a lembrancinha Parou o vídeo porque o Dn tava me ligando Legalizão Top, né E tudo é mandado pela caixa postal Viu, galera Sempre eu posto pra vocês Top pra caramba Vou pegar as lembrancinhas Vou pôr nos meus chaveiros Aqui que eu tenho E tudo é mandado pelo Caixa postal Maromba, né Caixa postal onde Eu recebo minhas paradas, né Então Só mandar pra nós Essa caixa aqui voltou Mas é minha caixa postal Essa aqui, ó Ó, galera Recebi uma Uma cartinha do Lucas Aqui também Dela inteira Onde ele fala que Os vídeos que eu mais curti É quando eu fui pra gringa E os caras faziam fake Da minha conta Largato da gringa Largato Eu tenho medo dos seus lagartos da gringa Ele mandou dois jogos aqui Originais pra mim de Play 2 Socom 2 Socom Não falava Socom, mano Era moleque Não sei o nome, né Jack3 O Instagram dele É paulo de paulo Né O whatsapp dele Ele tá aí O whatsapp Paulo de paulo O nome dele é Lucas de paulo Eu queria agradecer aí E, mano Tamo junto aí Valeu pela moral Valeu pela cartinha Nossa caixa postal É essa aí Galera, ó Chegam as datas Olha, mano Personalizado Da Top Minas, velho É isso mesmo, galera Deixa eu ver isso aqui, mano Mostra aí, Lucas Deixa eu ver Toguro Rei de Muzambinho Qual a chance, mano Carnaval Nós vamos estar em Muzambinho No Carnaval Né Nossa Chegou um kitzão pesado Aqui da República Top Minas Que tá organizando o Carnaval aí Caralho Toguro, pau Olha Oclinho pra nós Bloco Vermes e Cia Botaram o Bloco Vermes e Cia Olha Chegou uns adesivos Chegou os flyers De quem vai tocar Molejo, Vitão Bloco Vermes e Cia Ano passado o Diário Tava lá, meu parceiro Olha a galera Que foi, tá toda aí Caraca Velho, Top Chegou pra nós Da República Top Minas Chegou outra caixa Aqui também Deixa eu ver o que que é Chegou uns bonezinhos Também, ó Vermes e Cia Aí é moral Aí é moral, hein Feliz Caraca Eu ia pensar que eu já fui pro Carnaval de Muzambinho E eu dormi na rua Eu e o Derrota Uns anos atrás Só que eu não fui no Bloco Não tinha dinheiro, velho Eu fui e fiquei na rua Dormi na rua Lembro que eu acordei de manhã Tava chapado Não chapado Nunca fui de chique Não, tava chapado pra galera Acordei de dormir na rua No carro, tá ligado? E acordei de manhã E saia da rua Perguntando se tinha pessoas Pra tomar banho, tá ligado? Porque eu tava tudo sujo E eu acho que eu tomei banho Eu lavei a mão Sei lá Na casa de alguém Porque eu ia passar o Carnaval Na minha casa em Minas, né? Eu tenho parente em Lambari Eu ia curtir o Carnaval de Lambari Porque eu tenho parente lá Então era caminho Então sexta e sábado Eu dormia na rua Porque eu queria curtir todos os Carnaval Era novo E eu fui pra Muzambinho E a gente dormiu na rua, tá ligado? E vou falar pra você, mano Foi um dos melhores Carnavais da minha vida, tá ligado? Tipo, curte pra caralho E hoje Sabe, ser um garoto propaganda Do Carnaval, do bloco, né? Porque o bloco é pago, né? Onde tem as atrações Eu ficava na rua em Muzambinho, velho Achava top pra caralho A rua já E tá hoje lá com o Top Minas, sabe, mano? Galera patrocinando nós Eu sou um garoto propaganda deles Segundo ano Tipo, eles acreditaram na primeira vez No ano passado E tão acreditando em 2020 Chega, sabe, mano? É... Trabalho, mano Tudo que eu fiz foi trabalho Venci, acreditei em mim Olha, pesado o Carnaval Como tá, como? República Top Minas Olha esse aqui Pesado, mano Nossa Só agradecer, mano Agradecer tudo que eu tenho hoje Tudo que eu sou hoje Agradecer minha mãe Por me proporcionar tudo que eu sou hoje Meu diploma hoje Educação física Eu sou formado Educação física Agradecer minha mãe Por ter, sabe, mano? Só agradecer, mano Uma das dádivas de sucesso É agradecer, mano Agradecer em poder sair aqui, ó E ver meu sonho aqui, mano Meus dois sonhos Um do lado do outro Primeiro sonho Golzinho Segundo sonho Minha Hornet, pai Olha isso E a questão não é o bem material, sabe? É o sonho É o troféu Sabe quando você olha pra um troféu Não sabe o valor do troféu Como dinheiro Você sabe o valor do troféu Porque você lutou Você treinou Você conquistou Sabe, mano? Eu morava ali, velho Ali, ó Ali, ó Três cômodos Aqui era tudo terra Mato Tudo ruim, velho E a gente construiu Eu e minha mãe Sempre foi eu e ela, velho Pra chegar onde eu sou hoje Esse autoguro de hoje Ralei muito Minha mãe ralou triplico Sou muito grato, tá ligado? Minha mãe não foi rica Não tinha uma vida de rico Mas eu nunca passei fome Eu nunca, vocês vão me ver Eu falando, porra Passei fome Mas eu sonhava em ter um tênis legal Que eu escolheria Sempre tinha o tênis Que era o mais barato Que minha mãe dava Sempre queria ter Nunca fui fã de roupa, cara Mas tênis Eu sempre gostei de ter Eu nunca tive Por isso que hoje Eu tenho meus tênis Lá em cima Tem história Então, galera Eu agradeço demais, mano Quem eu sou hoje Sabe, o autoguro Mas sabe O que eu mais Prezo Prezaria E se eu tivesse Uma lâmpada mágica Eu queria voltar Eu queria voltar No tempo de garoto Onde eu ajuntava Seis meses Pra eu conseguir Comprar minha lata de linha Na época de linha Sabe, hoje Sabe, não tem valor, mano Não tem valor Eu tava vendo um pipa ali Na época que Que eu não tinha nada, mano Um pipa tinha valor Cara Eu saia correndo quilômetros Pra pegar um pipa Sabe, Felas Hoje eu ganho pipa Eu olho pro pipa Eu falo Sabe, não tem mais valor, Felas Sabe Sabe, mano Aí muitas vezes Você julga O cara trilionário Bilionário Se um pipa Pra mim não tem valor O que que vai ter valor Pro cara trilionário Não vai ter nada de valor, cara Então muitas vezes Você mata e morre Pelo maldito dinheiro E quando você realmente Consegue ter uma vida estabilizada Você quer voltar pra trás E ter aqueles momentos Onde você não tinha nada Mas tinha felicidade Tinha humildade Tinha pé no chão Tinha esperança, sabe Então hoje Eu não sou uma pessoa triste Pelo que eu tenho, sabe Não sou Mas Eu queria voltar Um tempo Um tempo que era mato Um tempo que eu rodava pião Que eu batia figurinha Que eu era o rei da figurinha Eu me achava pra caralho, mano Você acha que eu me acho Porque eu tenho uma moto, brother? Porque eu tenho um camaro? Não me acho, mano Eu me achava Porque era bom Em bater figurinha, velho Eu me achava O dia que eu cortei Um pipa aqui, ó Com ferol de barro, brother Fiquei feliz Mano O ano todo Falando isso, velho Ficava feliz Quando eu cortava O moleque ali de cima Que é viciado O cara empina até hoje Ele botava no alto Todo mundo tinha medo Quando eu cortava ele, mano Era a felicidade do mundo, mano Felicidade Quando eu jogava Bolinha de no triângulo Acertava e ganhava, sabe? Então hoje, mano Felicidade é ter uma Hornet É ter uma Tiger Não é, mano Não é Felicidade é quando eu tinha Minha mãe aqui Quando eu tinha meu pião Meu pipa Hoje tem uns pipa que caem aqui Mas Você acha que estaria aí? Quando fosse mais antes? Tá louco Felicidade Era quando eu queria subir na lave Eu não tinha laje, mano Eu tinha laje de telha ali Era telhado Não era nem Minha mãe ficava pistola Você vai cair daí, menino? Mano Minha mãe não gostava Que eu subia na laje, velho Porque é telha ainda É telha se você reparar ali, ó Não é laje, filha É telha, mano Tá, pega aqui Aqui, mano Azulzinho É telha ali, mano Minha mãe Você vai cair Você vai morrer Porra, era a briga, mano Minha mãe ficava A briga maior Quando ela tava chegando em casa E ela saia Eu fazia meu cerol, velho Ela esquentava Minha cola de madeira Mano Lá do portão Ah, não Você não fez isso, filho Mano Minha mãe ficava pistola Não deixava usar cerol Era foda Sabe, mano Hoje eu realizei meus sonhos Sabe Tenho tudo o que eu quero hoje Graças a Deus Sabe Então Eu queria voltar no tempo Sabe Onde a linha valia Tinha um valor Onde o taso tinha um valor Onde Coisas simples tinham valor Vou finalizar esse vídeo Pra você pensar Né Às vezes você julga muito Quem tem a grana Quem tem os carros Mas você é feliz, cara Muito, mano Muito mais que muito rico por aí Muito mais, né Muito Pode acreditar Tu tem tua mãe Tu tem teu pai E você ainda tem esperança Nunca perca essa esperança Esse sorriso no rosto, Felas Tamo junto Carnaval é nóis, hein Você que ainda não fechou seu carnaval Brota com a gente República Top Minas Fala que veio do vídeo do Toguro Que quer um desconto Que é parceria E vamos passar lá, mano Tamo junto Fideliza é nóis